Bom dia a todos, muito bom estar aqui em Leiria, quase a ficar em casa, e há a mega própria. Há as caras reconhecidas e como o pessoal está lá em cima, e há assim que fica a ver. O tempo é limitado, o set está definido, há pouco tempo para conversos, por isso isso vai ser um bocado, temos uns atrás dos outros e bora, bora. Estamos aí, obrigadão pelo convite e é isso. Let's go! Improviso, vou partir, vou trabalhar para longe de ti, não sei se eu quero entrar ou se estou para a cura da saída, perdido nesta partida, quando sinto falta da tua partilha, da tua entrega, quando tu és minha, nada mais interessa, é por isso que eu vou para longe, para ter sempre certeza da pureza deste amor. Tu não me dás só calor, esta saudade também dá escorre-nos, o portanto com o portanto com o portanto com a cura da saída do conforme, com a cura do葬 mostra é um sitado, vamos lá, vamos lá! Yes, 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 let's go. Yeah, yeah, yeah. Tudo tenta ser diferente enquanto eu tento ser igual, Mas o que é que eu tenho mal? Tudo com querer é tão banal, Muito fumo no quintal, O muro alter é brutal, Viva a cidade cardinal, Esse álbum és de um animal, Que vive na rua principal, Uma olhada que é normal, Até no natal, Vão fazer tudo para te estragar o astral, Mas ele leva a tua moral, Porque a vida pesa os ossos, Não passa de um carnaval, Para eles já é habitual, Sarnas nital, Cantar com o chão no fim foi tudo acidental, Ainda não me espanho, Que se acabam a estar cavalo, E sem vida própria diz-no que a vida vale, Quem não pega não é feliz, Assim não vale, Quem não pega não é feliz, 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 Só me interessa o precebo, Não me interessa aquilo que fiz, Para andar sorrindente, Eu não fiz aquilo que quis, Eu quis o meu sustento, Era uma cicatriz, Foi por um triste, Imposto a costura, Até que a música não responda, Aposto na costura, Porque o trabalho está pronta, Eu fiz a escritura, Digo que o que mais aponta, É que para mim isto é só perscura, Não fui nada disto quanto, Mas aposto, Porque não há altura que não me monto, Se te incomodem como desconto, Nada está na altura, Depois dos olhos no horizonte, É que eu já perdi a conta, E os que o fecharam, E tu volta a abrir, Eu achava o sabido, O caminho da alegria, Só quando morreram, Viram que é mentira, E viver a medo, Não rende esta vida, Quem não pega não é feliz, 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 O que é isso? 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 O que é isso?